Salve salve galerinha, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo novidades de Free Fire E no vídeo de hoje galera eu vou estar mostrando algumas dicas e combinações para você jogar com o personagem Home no Free Fire Como você sabe né Tropa ele tem uma habilidade bem legal no jogo E decidi trazer esse vídeo aqui mostrando algumas combinações com outros personagens para deixar ele muito mais apelão Então galera se você quer saber fica até o final do vídeo que eu vou estar mostrando tudo para vocês, tá bom? Então simbora para o vídeo rapaziada Bom galerinha como a gente sabe né a habilidade dele é o seguinte Ele lança um drone para o inimigo frontal mais próximo Criando aí uma explosão de pulso de 5 metros de diâmetro Que reduz a velocidade de movimento em 60% e também reduz a velocidade de disparo em 35% Vale lembrar galera que ele ainda consegue dar 25 de dano no seu inimigo, tá bom? O tempo aí da duração da habilidade é 5 segundos e o tempo de recarga é 90 segundos Então galerinha esta é a habilidade do personagem no jogo, para mim é uma habilidade bem forte, bem interessante Que você pode estar usando aí fazendo várias estratégias e também galera vou estar falando para vocês algumas dicas, tá bom? Nesse vídeo aqui espero que vocês acompanhem até o final, se você chegou até aqui galera deixa aquele likezão né? Se inscreva no canal porque aqui tem vídeo todos os dias de Free Fire, tá bom Tropinho? Então não se esqueça de assistir até o final porque isso vai ajudar demais né? E agora né Tropinho eu vou estar falando algumas dicas de como estar jogando com o personagem Para depois falar das combinações de personagem para estar encaixando com ele, tá bom galera? Então é o seguinte galera, eu estava aqui notando o seguinte, que eu vejo que a habilidade do personagem é mais indicada para jogadores que tem um estilo de jogo agressivo né? Então é o seguinte Tropinho, como vocês sabem né? O drone só tem um alcance aí de 100 metros né? Frontal, beleza? Então se você jogar de suporte e tiver a mais de 100 metros e você ativar a habilidade não vai conseguir atingir o seu inimigo Então galera, por isso que eu estou dizendo que a habilidade do personagem no jogo é mais indicada né? Para você estar jogando ruchadão, beleza? Mas Valdir, o personagem é bom para o modo contra squad ou BR ranqueado? Galerinha, é o seguinte, o personagem é ótimo tanto para os dois modos, tá bom? Tanto para o modo contra squad quanto para o BR No entanto né Tropinho, eu vejo que a habilidade dele é bem melhor no contra squad, isso mesmo Tropa Aí vem outra pergunta, Valdir, mas por que é mais indicado para o modo contra squad? Porque é o seguinte Tropinha, é um modo que tem um ritmo acelerado e os inimigos costumam ficar sempre junto né? E quando você ativa a habilidade do personagem e o drone consegue pegar o seu adversário Ele consegue neutralizar todos de uma vez né? Então é bem interessante aí você jogar com esse personagem no modo contra squad Porque sempre né? Você vai conseguir atingir um ou dois ou até um squad completamente né? Com a habilidade do personagem, tá bom galera? Agora rapaziada, se você quer jogar com ele no BR ranqueado Vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês precisam né? Usar o drone com mais moderação Ou seja, não ficar ativando direto, tá bom? O mais indicado Tropinha, é você ativar a habilidade do personagem quando estiver numa trocação, tá bom? Se aproximar do seu adversário, pra poder né? Usufruir da habilidade do personagem Homer ou Romero no jogo Tá bom galera? Então esta é a dica que eu passo pra vocês fazerem, tá bom? E agora Tropinha, eu vou estar falando pra vocês as combinações que eu usei né? Que estou usando no momento com Homer, beleza? Então galera, é o seguinte, o primeiro personagem que eu coloquei de habilidade passiva foi o Hayato Isso mesmo, o Hayato Tropinha tem uma habilidade bem legal, bem interessante Que ajuda demais durante as trocações né? Muitas pessoas não gostam do Hayato, porém eu acho que ele ajuda demais né? No ruchadão, tá bom galera? Pra lembrar Tropinha aqui, essa taja preta que está aqui nas habilidades Eu vou revelar no final do vídeo, tá bom? Então eu coloquei essa taja preta para o pessoal não vazar do vídeo né? Porque assim que o pessoal olha as habilidades, eles não assistem o vídeo todo Então já peça aí que todo mundo assiste até o final para acompanhar tudo, beleza? Bom Tropinha, o segundo personagem que eu usei foi o Shiro Porém Tropinha, não indico estar colocando o Shiro Eu coloquei para fazer um teste Como você sabe o Shiro tem uma habilidade bem legal Porém tem um tempo de recarga né? Eu não gosto de estar jogando com o Shiro Comenta aí Tropinha se você joga com o personagem Eu coloquei para fazer um teste Porém eu aconselho tirar o Shiro e colocar ou o Ofra ou o Jota Tá bom Tropinha? Para quem joga no ruchadão E para finalizar as combinações Tropinha A última personagem que eu coloquei foi a Moco Como você sabe a Moco tem uma habilidade bem legal Para você que joga no ruchadão Saber a localização exata do seu adversário Então a Moco é uma ótima personagem Para você estar encaixando com o personagem Romero no jogo Beleza Tropinha? Então esse aqui foi o vídeo né galera Espero que você tenha gostado Qualquer dúvida pode estar perguntando Que eu vou estar respondendo todos vocês Vou fazer outras combinações E logo mais vou estar mostrando tudo para vocês aqui no canal Vou trazer outras dicas E para você não perder nada Se inscreva no canal Ative o sininho Porque assim que eu soltar o vídeo Você vai ficar sabendo de tudo Beleza Tropinha? Então comenta aí se você está jogando com o personagem Romero O que você achou da habilidade dele Que eu quero saber a opinião de vocês Tá bom galera? Então tamo junto É nóis E tchau tchau Minha família Minha família Minha família Minha família